Bem-vindos ao Player Game! Aqui é o primeiro que vai começar o jogatinho da Shin Megami T6 Synchronous Prologue. Ele é um jogo que foi lançado pelo pessoal do Ladybug, que é do mesmo produtor do jogo do Lotus War. Eu comentei bastante dele quando estava jogando e no review que eu fiz. Ele é um jogo gratuito, tá? Ele saiu quando estava para lançar o jogo do Strand Journey, né? A versão do 3DS. Ele é o original japonês, só que traduziram... boa parte do jogo está traduzido por fã. Eu vou jogar essa versão com eles. Vamos lá! Pode ser um jogo gratuito. Ele ficou disponibilizado um tempo no próprio site da Atlus. Só que agora você consegue achar na internet facilmente. Ah, eu comecei no normal porque esse jogo, mesmo no normal, é bem difícil. Você vê que nem tudo está traduzido, né? Eu vou jogar isso mesmo. Meu Deus. Música Mas aqui a entrada deve se dar para o Street Journey que está... ...dando lá o domo de energia. Aí vocês vão ver, quem jogou Street Journey vai reconhecer várias músicas do jogo aqui. Ah, isso já tem que salvar com frequência. Mas você vai ver, quem jogou Lotus Warner depois dos vídeos que eu postei e tudo mais, vai ver que tem muita coisa no mesmo esquema. Vamos por aqui. Não é bom por cima. E faz anos que eu não jogo ele, então não... Nossa, surpreendido se eu não lembrar de muita coisa do jogo. Deixa eu perder dinheiro. Não dá para abrir ainda. Ah, ali não dá para pegar agora não. Música E lógico, quem conhece a série do Shaman Gami vai estar reconhecendo vários inimigos também, né? E aí 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 Como eles estão usando o elemento de gelo, ele é imune a gelo, mas se eles usarem inimigos que usarem fogo, nem aqueles que voam, o dano é muito alto, tem que tomar muito cuidado nesse jogo, por causa disso, peraí, vamos tentar vir por cima. Ainda não tem onde aqui, não tem assim, relativamente tranquilo, é só para se acostumar. Eu realmente não lembro desse caminho desse jogo, faz muitos anos que eu joguei ele. E aí E aí Essas versões remix das músicas ficaram muito legais. As músicas original no jogo, esse jogo saiu para a versão Redux, a versão 3DS, a versão 3DS já existia antes e tudo mais. E as músicas são mais puxadas com orquestrada clássica, aí mesmo para esse jogo que eles fizeram uma versão mais remixada. E aí Vamos ver se não tem nada perto. Ah Oh caramba, deixa quieta. Ah tá, esqueci desse detalhe. Ah tá, esqueci desse detalhe. Ah tá, esqueci desse detalhe. Verdade, tem hoje o Black Frost nesse jogo. mas deixa quieta. Ah tá, deixa aqui. Ah 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 Agora dá pra jogar com os dois. Nem quanto no... No Lodos, você... Isso é interessante. Né? Enquanto no Lodos... Como é que fala? Os espíritos, né? Aqui você literalmente troca de personagem. O principal do jogo fica nisso. Você tem que trocar entre os dois. Pra conseguir avançar no jogo. Acho que não tá aberto aqui ainda. Não. Ainda tô usando bastante ele. Por causa da fraqueza contra os dedos deles. Se eu tentar usar fogo... Já... Até... Eles são mais fracos. Só que... Se eles me acertarem... Esse daí eu vou tomar um dano do caramba. Eu tô quase morrendo. E aí... O Pyro consegue... Mandar nesses pedaços. Eu não lembro se isso daí aumenta o HP. O que é que faz exatamente. Eu vou lá salvar e recuperar energia. O que é que eu tô com a beira de capotar. Ah, eu vou lá do errado. Não era que eu podia vir não. Eu quero salvar primeiro. E eu não lembro o que faz o efeito da... Da lua nesse jogo. Ah, essa é a... As skills acertam. Ah, ele acabou de falar Que recupera do conforme vai passando a dor Ah, eles vão explicando um joguinho bem, tipo... Sim, então, principalmente para quem já está funcionando com a nossa Yvonne Mas é um negócio legal para jogar, porque é divertido, ele é bem gostosinho de jogar Tipo, não dá para derrotar eles, porque... O fogo não funciona, e eles estão em uma nevila Não, agora pelo menos, na frente tem um detalhe que dá para fazer E aí, deixa ele ir E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Ali, nosso amigo Ah, ali, nosso amigo Eu não lembro, eu sei que tem algumas partes que estão quebradas, mas eu não lembro como funciona esse jogo. Eu não lembro, eu sei que tem algumas partes que estão quebradas, mas eu não lembro como funciona esse jogo. Eu não lembro como funciona esse jogo. Eu não lembro como funciona esse jogo, mas eu não lembro como funciona esse jogo. Eu não lembro como funciona esse jogo. Eu não lembro como funciona esse jogo. O que? Ah, não era. Né? Né? É... Ah, tá aquela porta... Eu preciso de uma chave, acho que é pra poder abrir essa porta. Ah é O negócio fica trocando agora Não Eu não lembro como faz Tem alguma coisa aqui Ah aqui, pronto Ah 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 Tchau, tchau. Ok, não lembro o que é isso aqui. Tá, é o mesmo esquema. Ótimo. Salvar aqui ajuda bastante. Deixa eu ver se não tem nada aqui lá. Não. Ah, esse item eu acho que se eu morrer eu não sobrevivi um ataque pelo menos. Não, esse jogo tem muita dificuldade de ficar trocando o elemento. Ok. Ah, tá se recuperando. Não vai matar não. Ah, esses item são por... Ah, não dá pra passar por aqui ainda. São por cenário, né? Cada área tem quatro deles. Ok. 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 Vamos lá. Ok. 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 Ah, também não é por aqui. Beleza. Ah, pronto. Deixe de até transporte. Depois eu dou uma caçada, só que faltam 3 itens lá atrás. Mas quando tiver o negócio de chave, eu vejo isso. Só ver se eu não tenho nada pra tentar. Hum. Ah, a energia deles é... Conjunta, tá? Hum. 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 E aí E aí Acho que não dá para matar eles A gente não lembra como tem portas Eu acho que tem que tomar cuidado O que é isso? 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 Eu vou usar mas sem opções no momento Caramba, mano Ele tá diferente Ele tá diferente Vamos ver se vai dar certo Deu É isso mesmo Ele tá querendo inventar demais Ah, o zio Mas zio no caso Tá, dá pra descer tudo Ah é, peraí que agora dá pra Eu tenho que lembrar em que ponto que tá Já vou pegar um daqueles anéis Não lembro se está aqui Vamos ver por aqui Quase acertei a ponta Tchau, tchau E aí Sério que eu errei de novo, viu, tá? Está bem embaixo da... Da candelada Não, não estou vendo? Não, não estou vendo? Não, não estou vendo? Ah, não acredito que eu morri Pior que eu perdi tudo que você fez Ah, não acredito que eu morri Ah, é menos daqui que eu tenho que usar o mazel Ah, não acredito que eu morri 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 aqui só para pegar o cubo aí, né? Mas claro que eu vou pegar o mazel também Porque você não pega nenhum personagem que o ataque básico é de trovão Então, essa técnica fica meio que importante em vários pontos Ah, tá de WV com o meu bloco também Ah, não acredito que eu morri aqui 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 Vamos lá. Vamos lá, ficar bem preparado já. Life Art. Tá, dá pra cortar um... Não tem... Ah não, aqui é save, só tô achando que é... Fé de transporte, tô confundindo. Pô, igual que você não tem que ficar decorando o fraqueza dos inimigos, fica marcado lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinha de propriedade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá chefe. Ah, eu esqueci o nome dele. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá chefe. Ah, o... Eu esqueci o nome dele. Ah, meu sim. Ah, tá chefe. Ah, tá chefe. Ah, tá chefe. Oh, ela que foi aí. Ah, tá chefe o erro agora. Ah, é too chefe. Ah, né que foi nesse final. Ah, tá chefe. É tem gu hi! Ah, esqueci disso. É, provavelmente eu vou morrer aqui mesmo. Ah, adiantou. Saca! Agora, a próxima vez. Que bom! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ah, cara! Ah... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, decárbia. Deixa eu até salvar ali. Gente, eu imagino que não vai ter outra coisa, nenhuma batalha ali na frente, mas deixa eu salvar. Não estou a fim de apanhar de novo não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. 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 aqui ó, clear. Engraçado é que alguns tiros estão passando, mas ele não me deixa passar. Não sei se é alguma palha de programação ou se ele permite passar depois. O que é que faz? Solar de novo, né? Eu não lembro que o dano deles era de gelo. Deixa eu só ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Eu vou comprar um outro pote de cura com o nosso amigo anão, que eu não lembro o nome certo dele nesse jogo. Ah, dá pra comprar mais de um. Ótimo. Estão aumentando eu vou pegar e a experiência não precisa. Não agora, porque não vai dar pra comprar mesmo também. Ali é até transporte, né? Deixa eu voar o Sage, o Sage. Ah, tá. Não dá pra mim ir, porque tá muito alto. Ah, não dá pra passar. Ah, tem coisa aqui. Olha só. Deu pirada, né? Não. Esqueci o nome. É Ignis nesse jogo. Amarig... Ah, tem coisa aqui. Ah, e eu não tenho... Ah, tem coisa aqui. É, eu estive recuperando energia, não dá pra matar eles. Eu não lembro o nome desses aí agora, mas eles são inimigos de alto nível na série. É a Nath, lembrei. Não, a Nath é a cobra, é outro nome. A Nath é a cobra, é outro nome. Eu vou fazer o seguinte, só vou achar o servo, parar pra que a partida não fique muito comprida. Prontinho. Bem, eu vou parar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado da outra coisa, deixa um comentário aí. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.